Na falta de juizado de violência doméstica, juízo cível pode aplicar medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Depois de relatar diversas agressões físicas e morais do marido, uma mulher ajuizou a ação de divórcio em vara cível e pediu medidas protetivas. A juíza deferiu liminar para impor algumas medidas protetivas contra o réu, entre elas a proibição de se aproximar da autora da ação e da casa dela. Oferecida a contestação, outro magistrado revogou a decisão anterior, argumentando que aquele juízo não teria competência para aplicar medidas protetivas da lei Maria da Penha. O Tribunal de Justiça da Bahia restabeleceu a medida protetiva de afastamento do lar, por entender que a falta da prestação jurisdicional poderia trazer prejuízos irreversíveis à mulher. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial do réu ao STJ. O relator ministro Marco Aurélio Belize observou que a lei Maria da Penha trouxe mecanismos para coibir a violência contra a mulher. Entre eles está a previsão de instalação dos juizados de violência doméstica e familiar com competência híbrida, criminal e cível. O ministro comentou que enquanto não tiver sido instalada na comarca o juizado especializado em violência doméstica, e não sendo o caso de demandar no juízo criminal, o juízo cível será competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas, adotando providências compatíveis com a jurisdição cível.